Quando ela bater, por ela vai te levar Vai mais um, é melhor esperar Que quando a onda bater, tu vai ter que aprender a surfar Subir demais, não dá mais pra voltar Nunca mais eu vou voltar Vou me mudar para lá Alguém tira ele de lá Eu tô no loop vivendo coisas que eu já vivi Dizendo coisas que eu já disse Vivendo a eterna bad trip Andam dizendo que tu é o demônio Tudo que ele escreve te consome Não vai se deixar levar pelo sonho No detalhe que o diabo se esconde Droga nós tem de monte Energia ruim nós tem de monte Pra quem quiser vir peitar O falador só sabe falar E o que cês vão ganhar Enquanto quem tá trabalhando Não vai poder fumar skunk Tchau dan 4, M4, AMG Olha o que eu trouxe pra você Filha da puta faz merecer Depois que o sangue escorreu no chão Não tinha mais o que fazer Tudo que tu consome é um vírus O que passa no teu telefone é um vírus O diabo ri da tua cara e tu ri de volta Não sabe você que você é um sacrifício São ossos do ofício Levanta mais cedo, trabalha, ganha dinheiro Pra poder acordar De repente isso vira um vício Mas que se foda tendo droga e buceta Eu só quero viver disso E ainda acho que sou bonita E palhaço por que você tá rindo Você quer o zoado A cena trepa é o circo Não se assuste quando tu for esquecer Não vai ter mais o que fazer Tudo que tu consome é um vírus O que passa no teu telefone é um vírus Tchau